Olá, que bom que você está aí, viu? Eu sou José Marcelo Santos e este é o Boi Forte. No programa de hoje a gente vai falar da substituição de uma técnica de marcação do gado que existe há décadas, séculos no Brasil e no mundo e que precisa ser substituída o quanto antes. É o carimbo a ferro quente que danifica o couro e vai contra essa corrente mundial de consumidores exigentes que defendem o consumo de proteína animal fruto de bons tratos aos animais. Esse carimbo, ele provoca danos ao couro, prejuízo e eu vou conversar com um especialista que encabeça o movimento que vai contra isso, viu? O professor da Unesp, Matheus Paranhos, que é cofundador da Bianimal, que eu converso com ele agora. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso pedido, por atender ao nosso convite. Muito bom ter o senhor aqui para a gente falar desse assunto. Ô José Marcelo, o prazer é meu estar aqui para conversar de um assunto tão importante que, de fato, como você bem colocou, é urgente mudanças na forma de identificação dos nossos animais. E a gente tem várias alternativas além dessa marcação a ferro quente, né, professor? Sim, você fez uma colocação, de fato, aqui no Brasil é secular, né, no descobrimento do país, quando chegaram os portugueses, trouxeram os bovinos e trouxeram também a marca fogo, né? Mas ela é milenar, né? Tem relatos aí de ter sido usada no antigo Egito. Tá na hora de mudar. O Brasil é criticado em muitos aspectos com relação aos nossos sistemas de produção, principalmente dos bovinos, e essa é mais uma crítica, e a gente precisa responder a isso de uma forma proativa. Não adianta eu receber uma crítica e continuar fazendo a mesma coisa, né, sabendo que essa crítica faz sentido, ela é pertinente. Então, é o nosso projeto, o projeto de redução da marca fogo, tem como esse objetivo, mas vai trazer outras vantagens que eu vou adiantar pra você logo mais aí no decorrer da nossa entrevista, né? Também permite melhorar muito o controle dos rebanhos nas fazendas aqui do Brasil e do mundo. Quero muito falar disso, mas como a parte mais sensível do corpo do homem ainda é o bolso, eu quero começar por essa. Há muitos anos, mais de 15 anos, eu fiz uma reportagem sobre a marcação, os danos provocados ao couro bovino no Brasil, e numa conversa com o presidente da Braspelco em Uberlândia, ele falou pra mim uma frase que foi muito forte, ficou marcada, porque ele disse que toda vez que um pecuarista carimba um gado a ferro quente, ele estava queimando dinheiro, né? Porque esse ferro quente danificava o couro e esse couro brasileiro ficava relegado praticamente à indústria calçadista, que é a que menos remunera por esse produto que é tão nobre. A situação ainda é essa? Lamentavelmente, ainda é. E, na verdade, a indústria calçadista, além de usar, vamos dizer assim, retalhos, peças pequenas do couro, e, portanto, ele pode comprar couros com menor preço, menor valor, com menor qualidade também, e fazer recortes, ela está deixando de usar o couro. Participei de uma reunião em Brasília já faz uns dois anos. Uma preocupação grande da indústria do couro aqui no Brasil é que a indústria calçadista já tinha reduzido em 60% a aquisição de couros, substituindo por tecidos e produtos sintéticos. Então, essa é uma tendência que precisa ser revertida. E a questão do bem-estar animal tem um papel importante nessa questão. Com relação à qualidade do couro, Zé Marcelo, você levantou um ponto. Tem dados aí, que não são meus, né? O pessoal da indústria do couro estima perdas de mais de 1 bilhão de dólares por ano por danos na qualidade. O nosso couro é considerado de baixa qualidade. 20% dessa perda é atribuída a cicatrizes, sendo que a marca a fogo é uma das principais causas. Então, nós estamos falando em valores aí que estão girando pelo menos 100 milhões de dólares por ano, mas no total, com todas as cicatrizes, até 200 milhões de dólares por ano de prejuízo. Essa preocupação com relação à desvalorização do couro não é nova, tanto é que em 1965 foi promulgada uma lei, e está válida até hoje, que proíbe a colocação de marca a fogo no grupão. O grupão é a área do corpo do animal, quando abatido, que se transforma em couro, é de maior valor, é a área mais extensa, que contempla o dorso, contempla o costado, a anca. Então, essa lei considera que a marca deve ser colocada em áreas que afetam menos a qualidade do couro, ou seja, nas pernas ou na face dos animais. Mas hoje até essa marca está sendo colocada, principalmente na face, está sendo questionada. A PITA, que é uma ONG de proteção do direito dos animais, fez uma campanha dois anos atrás, uma campanha internacional, usando imagens aqui do Brasil, marcando o bezerra, essa marca da Brucelosa, que é obrigatória lá pela portaria do Ministério da Agricultura, marcando na faça as bezerras, e eles escreveram lá na campanha deles que nós marcávamos os nossos bovinos na faça para não estragar o couro que ia ser usado para fazer o banco de carros de luxo, e citaram uma série de marcas lá de carros de luxo. Então, isso também é muito ruim para a imagem da cadeia produtiva da pecuária. A gente precisa ter mais cuidado com como a gente encaminha os métodos aqui de criação e manejo dos animais, sendo orientado pelos princípios do bem-estar animal, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala de bem-estar animal, não é, professor? Além da gente falar de um traço de civilidade humana, que é tratar bem os animais, a gente está falando, se a gente for pegar só pelo mais elementar disso, que é do ponto de vista econômico, a gente está falando de uma corrente de consumidores muito exigentes em escala global, que antes de consumirem, querem saber como aquele animal foi criado, tratado, transportado e abatido, né? Com certeza. Essa demanda, ela é crescente, ela tem lugares no mundo em que ela já domina o cenário em algumas práticas de produção animal aí, sendo proibido, por exemplo, a criação de galinhas poedeiras em gaiolas, lá na Suíça hoje isso não é permitido. E a marca-fogo também segue o mesmo caminho. Em alguns países ela já é proibida ou está muito mais restrita a certas práticas e não como aqui no Brasil, que se pode tudo, né? Inclusive, em alguns casos, exige que se coloque marcas, o que é uma coisa que contraria até muitos produtores, José Marcelo, porque tem muita gente que quer tirar a marca e não pode, porque é obrigatória, tem alguma obrigação associada a uma portaria do Ministério da Agricultura, por exemplo, como é o caso da Brucelosa, eu mesmo, pelas regras de associações de criadores aí, que também ainda mantém essa prática como uma técnica de identificação para o registro de animais, certo? Agora, vamos ser prático, né? Dano ao couro é um prejuízo direto, mas também é uma agressão à pele do animal, e isso tem essa repercussão toda negativa das críticas que pode induzir pessoas a não usar o couro ou até não comer carne. Então, é por isso que eu ressalto sempre essa importância de cuidar da imagem da nossa cadeia produtiva, nas nossas, todas elas, mas nós estamos falando aqui da bovinocultura, principalmente bovinocultura de corte, cuidar da imagem evitando situações que nos deixam com essa fragilidade, né? Uma fragilidade muito sujeita a críticas. E desnecessária, né? Porque quando você faz essa queima a ferro, você está impondo sofrimento ao animal, não é isso? Com certeza, como eu acabei de falar, é uma agressão à pele do animal. Há estudos mostrando que é uma queimadura de segundo e terceiro grau. E o processo não é tão simples, né? Queimou, passou a dor, não. Gera um processo inflamatório ali e pode demorar semanas, dependendo se a marca for mal feita, o que não é raro acontecer, é mais grave ainda, né? Porque pode resultar em ferida aberta, pode resultar em miíase, bicheira. E tudo isso, além de aumentar o sofrimento do animal, também cria uma dificuldade depois na identificação, porque essas marcas ficam borradas, ficam difíceis de ler. Eu vou repetir o que eu falei, não é incomum marcas mal feitas, é muito frequente. Até porque na hora de fazer essa marca, o animal passa por um profundo estresse, né? Com certeza, né? E a gente tem algumas recomendações, nós falamos como deve ser feita a marca, porque como é obrigatória, a gente também tem que orientar a forma correta de fazer. Uma regra que nem sempre é obedecida é que você não pode marcar um animal molhado, com a pele molhada, cor molhada. Então, quando você faz isso, você não faz uma marca, você cozinha aquele local. Acaba formando uma bolha, depois essa bolha estoura, e tudo que eu acabei de falar agora há pouco, fica uma ferida aberta, aberta aí a entrada desses parasitas, moscas, a bicheira e o sofrimento do animal se prolonga muito mais. E aí, a melhor técnica para substituir essa marcação a fogo naquilo que não é uma exigência é o uso do brinco? Olha, a gente tem trabalhado com uma combinação de tatuagem e brinco. A tatuagem seria o seu backup, a sua garantia. Se der tudo errado, o brinco cair, perder, acontecer alguma coisa, o animal está com a tatuagem, você vai conseguir resgatar a identidade dele. Então, o brinco não faz parte do sistema de habilidade brasileira. Sistema Traces lá. O SISBOV, como o pessoal costuma chamar. Ele é um complemento, mas o sistema de rastreabilidade brasileira contempla um brinco visual e um bóton. A gente recomenda colocar também uma tatuagem. Se você fizer a opção de incluir um bóton eletrônico, aí você traz outra vantagem para o seu negócio. A leitura é muito mais rápida, o risco de erros na leitura é praticamente zero, porque é todo sistema computadorizado. Tem um bastão que manda mensagem direto para o computador, com a informação do número daquele animal, já entra lá na planilha do Excel. Isso acelera muito o processo. Você falou de valores. Muita gente usa o argumento de que a marca fogo é barata. É mesmo. Ela também é permanente. Também é. Mas com esses problemas que eu me referi, de uma marca... É difícil fazer uma marca bem feita. Tem que... Gasta muito tempo. Tem que ter muito cuidado. A gente chegou a identificar, em algumas fazendas que a gente avaliou, até 18% de dificuldade de leitura do número da marca fogo. Quando você tem um brinco eletrônico, isso não acontece. Aí vem a crítica, ou a colocação de quem é contra. E o brinco cai. Nós fizemos vários testes. Cai quando é mal colocado. Cai quando está usando um produto de má qualidade. Então, tem um órgão internacional, que a sigla é ICAR, que controla isso, a identificação animal. E com relação aos brincos, eles estabelecem que tem que ter uma retenção, taxa de retenção, a permanência do brinco, de 97% por ano. O que quer dizer isso? Se eu marcar 100 animais no final do ano, eu tenho que ter 97 animais com brinco. Isso é o que é aceitável. A gente, na prática, em fazendas do Mato Grosso, uma fazenda do Mato Grosso, a gente conseguiu índices até melhores que esse. Os animais mais jovens chegou a 99% de retenção, e as vacas, 98, alguma coisa, quase 99 também. Então, a gente está muito confiante no que está falando, e essa economia teórica, porque você não tem que comprar o brinco, óbvio, quando você está marcando a fogo, ela pode ser compensada pelo tempo de trabalho. Nós estamos aqui fazendo um estudo, não está concluído, mas a nossa estimativa é que, com a leitura do sistema eletrônico, você pode economizar até 30 segundos. Eu estou falando um número muito conservador, baixo. 30 segundos por animal durante o manejo. Vamos pensar numa rotina de manejo de ATF, numa fazenda que a vaca tem que passar no curral pelo menos três vezes, para uma e ATF. Então, são 30 segundos. Eu estou falando em 90 segundos por vaca. Se eu tiver mil vacas, eu estou falando em 90 mil segundos. Aí você divide isso por 60, e depois divide por 60 de novo, você vai ter quantas horas de trabalho você economizou. Lembrando que, todo ano isso se repete e os protocolos de ATF em fazendas mais tecnificadas ocorrem uma, duas, em alguns casos, até três vezes no mesmo ano. Professor, mas aí nesse caso, a gente está falando de gasto também de economia de escala, porque se você pega a redução de tempo, multiplica pela quantidade, de animais a serem carimbados, depois aqueles que receberiam o brinco, acaba compensando lá na ponta, não? Com certeza. A gente tem dois momentos. O momento da identificação, propriamente dito. Tem uma experiência da Fazenda das Palmeiras, o pessoal lá, propriedade do doutor Antônio Camp, que eu lá em Tuiutaba, e eles mediram isso. E para identificar um animal com marca fogo, ao mesmo tempo, eles identificaram seis animais com os brincos. O cálculo que eles fizeram é que eles economizam umas quatro horas em cada cem animais, o que é bastante. Mas nós não podemos esquecer que a leitura da marca fogo depois vai também demandar mais tempo. A leitura em si, e se tiver algum erro, é muito comum, José Marcelo, não sei se você já acompanhou isso em fazendas, o pessoal fala o número lá, canta o número da marca fogo, e depois quem está no computador, lançando os dados, fala, esse animal já veio. Aí pode ficar lá dez minutos, cinco minutos, tentando descobrir quem é aquele animal, porque está com o número repetido. E com o sistema eletrônico, isso já fica totalmente resolvido, entendeu? Então agiliza demais. A economia em escala é realmente algo importante nesse processo. E aí o senhor falou de mais dois métodos, o da tatuagem e também o do boto. Eu queria que o senhor explicasse como é que eles são feitos. Olha, o bóton é um brinco, num formato arredondado, menor, e ele tem essa característica de ficar mais protegido dentro da orelha e, portanto, menor risco de queda. Mas, quando ele é eletrônico, ele acelera o processo. Eu vou trazer um exemplo aqui, que eu acho que vale para nós fazer uma reflexão. Uruguai, mais ou menos na mesma época que aqui no Brasil nós começamos o nosso programa de rastreabilidade que não deu certo, foi abortado, depois de tanta reclamação e de tanto insucesso, Uruguai fez algo parecido, só que o governo de lá assumiu a responsabilidade de fornecer os brincos e lá a identificação é com o brinco visual e o bóton eletrônico. E, com isso, toda a parte de identificação do animal, eles ainda usam a marca-fogo para identificar a propriedade, que é o dono da fazenda, o que aqui no Brasil também é comum. Mas a identificação do animal hoje é feita basicamente com esses brincos visuais, combinação do brinco visual e eletrônico. E eu tenho uma amiga que é produtora no norte do Uruguai, em Melo, liguei para ela perguntando como tinha sido essa mudança, uma vez que a gente está com o projeto aqui tentando entender as dificuldades. Ela falou que o problema principal era quebrar uma tradição, é o que a gente também está enfrentando aqui, mas que hoje, estou falando aí depois de quase 20 anos, isso foi em 2002, 2003, 2004, que hoje eles não conseguem pensar por que não fizeram isso antes, porque agiliza demais o trabalho, torna muito mais eficiente os controles dos rebanhos e, obviamente, além de agilizar o trabalho, com menor probabilidade de erro. E com relação à tatuagem? A tatuagem, como eu falei, é uma segurança. se por um acaso, nessa fazenda, quando a gente foi fazer as avaliações da eficiência dos métodos, brinco eletrônico, brinco visual e a marca-fogo, na leitura, no momento de fazer a leitura para lançar o peso do animal, por exemplo, no computador, a gente identificou, a gente avaliou 1.300 animais, teve um animal que perdeu os brincos, um de 1.300, é pouco, mas se eu tiver a tatuagem, fica fácil eu recuperar a identidade dele. E como é que essa tatuagem é feita? Essa tatuagem é feita no momento do nascimento do bezerro, com ele, no segundo dia de vida, normalmente, e na orelha, tem um equipamento, um alicate tatuador, com umas agulhinhas que põe a tinta na pele e fica esse número marcado na orelhinha do bezerro. Hoje tem tecnologia que permite identificar animais com pele escura, pele clara, com alta eficiência e tem sido usado por muita gente com um resultado muito bom. Professor, existe uma idade ideal para fazer essa tatuagem e essa marcação a brinco? A tatuagem é feita, como eu falei, recomendação nossa, até porque é mais fácil segurar o bezerro e tudo mais, logo nos primeiros dias de vida, normalmente é no segundo dia de vida, porque com isso facilita muito o trabalho. Quando também o pessoal tem que pegar o bezerro para curar o umbigo, então tem uma série de manejos que tem que ser feito ali, você aproveita esse momento e faz a tatuagem. A gente, durante o período de 2002, quando começou o programa de rastreadibilidade aqui, que infelizmente não deu certo, a gente passou por uma situação bem complicada, o pessoal estava colocando brinco direto na orelha do bezerro, naquela época, tinha que colocar o brinco em até 90 dias depois do nascimento do bezerro. E deu muito problema de miíase, eu estou miíase, bicheira na orelha do bezerro, e curar bicheira na orelha do bezerro não é fácil, é uma área de pouca irrigação, as larvas têm muito espaço para entrar, então também o spray que se pode jogar por fora, ela consegue se livrar entrando entre a pele e a cartilagem, ali não tem praticamente circulação, também medicamentos injetáveis não têm um efeito muito alto. Então, nessa época, nós desenvolvemos um trabalho, a gente recomenda furar a orelha para colocar o brinco mais tarde, então você vai colocar o brinco depois da completa cicatrização, isso normalmente também associa com um novo manejo, o bezerro tem que ser vacinado, tem que ser pesado, alguma prática que você vai levar para o currar, o furo já está cicatrizado, você já faz a colocação sem esse risco. Por que acontece isso? Porque quando eu coloco antes, mais cedo, o bezerrinho é muito novo, colocar até 90 dias, ele não tem muita competência para se livrar do inseto, e o brinco cria um ambiente propício para o desenvolvimento da mosca, e aquele sangue, mesmo que seja pouco, facilita o desenvolvimento das larvas. Então, esse processo foi testado, nós testamos em muitas fazendas e funciona muito bem, com resultados muito bons, é o que a gente tem recomendado aí. Se alguém quiser saber detalhe, tem o tamanho certo do furo, tudo isso tem nos nossos manuais de boas práticas de manejo, no caso aí, no manual de identificação. Já vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, deixou de fazer uma pergunta que muita gente pode estar nos assistindo agora e pensando em tamanho de propriedade ideal para adotar essas práticas em substituição ou carimbo a ferro quente. Essa identificação por brinco, tatuagem, bóton, ela é indicada para produtores de médio e grande porte ou os pecuaristas de pequeno porte também podem adotar? Bom, todo mundo pode adotar. No passado, os brincos visuais são relativamente baratos, então isso é fácil. Se eu tenho poucos animais, eu vou comprar uma caixa de brinco, eu não sei se são 100 brincos que vêm ali ou se tem caixas menores, eu não sei se for mais com certeza, mas você compra uma caixa e vai durar muito tempo, você vai ter muito, esperar bastante para usar todos os brincos que estão aí. e quem tem uma escala maior vai ter que comprar mais, mas eu vou repetir o que eu falei antes, não importa o tamanho da tua fazenda, isso melhora a eficiência do seu negócio. É claro, se eu tiver duas vacas, três vacas, você conhece ela olhando para ela, você sabe quem que é, a vaquinha Salomé, a Mimosa, etc. Então, aí a questão de colocar a identificação fica um pouco desnecessária, eu diria, você conhece o seu animal pelas características próprias dele, mas qualquer volume acima de 50 animais, isso já começa a ficar um pouco mais complicado, então a gente tem recomendado isso sim para qualquer escala de produção. Agora, professor, as pessoas que estão nos assistindo, que ficaram interessadas e querem, inclusive, entender aquelas informações que o senhor falou que estão no manual, elas podem fazer como? Como é que elas tomam conhecimento desse projeto? Como é que elas podem passar a substituir essa marcação a fogo por um sistema mais eficiente e mais rentável para elas? Bom, o nosso projeto tem uma, tem um, a Bienimal tem todo um, um, um sistema de comunicação por mídias sociais, então, estamos lá no Instagram, tem também no Facebook, a gente tem divulgado isso de várias formas, inclusive, vocês estão criando essa oportunidade de divulgação aqui também através do programa. Então, nós estamos a, podemos responder as questões ou no mínimo orientar onde ele vai encontrar a solução para o problema que ele apresentar. Em alguns casos, essa orientação, simples orientação, é suficiente para resolver o problema, a gente tem tido bastante demanda nesse sentido, em outros, aí, precisa conversar melhor, talvez, contratar uma consultoria para implementar um programa na fazenda, quando fazendas muito grandes que têm dificuldades aí de desenvolver a implementação desse programa sozinho. Mas, na maioria das vezes, a orientação que está disponível aí nos meios de comunicação tem sido suficiente. E as cooperativas também têm um papel importante nesse processo, não é? Com certeza. Uma coisa que você sabe melhor que eu, você está aí na comunicação, o serviço de extensão rural no Brasil, ele foi desmontado. Então, hoje, os produtores dependem muito das cooperativas que mantêm algum trabalho nesse sentido e também de algumas indústrias na área de nutrição, na área de farmacêuticas também, que oferecem esse trabalho de orientação técnica no campo. Mas, a gente está carente nesse sentido mesmo, não são todas as cooperativas que têm oferecido esse serviço para os produtores. Mas, vamos lembrar que o que acontecia no passado é muito diferente do que acontece hoje em dia. Naquela época, nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Instagram, não tínhamos nada disso. Hoje, está todo mundo ligado. Nós vamos nas fazendas, a semana passada eu estava numa fazenda no Pantanal e toda a equipe inteira da fazenda, os vaqueiros, todo mundo com o celular conectado. Então, o acesso da informação através desses mecanismos aí, está muito mais fácil hoje. Muito bem, conversei aqui, gente, com o professor Matheus Paranhos, que é da Unesp e cofundador da Biennimal. Professor, muito obrigado pelas informações, muito bom voltar a falar com o senhor sobre esse assunto que é tão importante. Parabéns pelo trabalho e seja sempre muito bem-vindo aqui, tendo novidade, volta aqui para contar para a gente. Com certeza, eu agradeço a oportunidade e da mesma forma que você está colocando o programa à disposição, eu coloco a mim e também a equipe toda da Biennimal à disposição de vocês, sempre que vocês julgarem interessante. Muito obrigado. Olha só, agradeço ao professor pelas informações e a você pela companhia, viu? Muito bom ter você aqui com a gente, obrigado pela audiência, vou ficando por aqui, mas antes eu te lembro que esta e outras edições do nosso programa podem ser revistas lá no canal do Agro Mais no YouTube e a gente se vê ao longo da programação. Grande abraço. Tchau.